Agora que a gente tem uma noção boa do que é a likelihood, a gente pode usá-la como um critério para estimar parâmetros. Então, essa área de estimação de parâmetros é bastante densa, tem vários métodos. Por exemplo, estimar os parâmetros que minimizem o erro quadrático, essas técnicas que em inglês se chama least squares, são bastante usadas e o MLE é uma técnica, um critério para estimar, já que maximizar a likelihood tem essa interpretação bastante adequada de usar a estimativa que maximiza a probabilidade daquilo acontecer, daquilo ser verdadeiro. Então, essa estimação, ela adota uma dada likelihood, então você tem que usar esse framework probabilístico, ou seja, você tem que normalmente assumir uma determinada distribuição de probabilidade, você tem que ter dados para que a gente possa fazer fitting dessas distribuições para poder trabalhar com esse critério. No contexto de telecomunicações, normalmente a gente quer achar, por exemplo, a gente quer achar, por exemplo, os bits transmitidos, então esse maximum likelihood decoding, ele acaba não sendo uma estimativa de parâmetros de modelo. Não é como, por exemplo, se você quer achar os parâmetros de um modelo, de uma cadeia de Markov, você quer estimar aqueles parâmetros e você vai usar essa maximum likelihood como um critério para estimar parâmetros. Na telecomunicação, normalmente, não é parâmetro, você quer estimar, por exemplo, uma determinada sequência que seria transmitidas, mas dá para fazer muitos paralelos, então é interessante vocês olharem esses dois exemplos de MLE que estão aqui nesse URL, que é basicamente a seguinte questão. Eu jogo uma moeda várias vezes, conto o número de caras, heads, H, e o número de coroas, eu conto esse número e pergunto para você assim, dá para você estimar a probabilidade de ser cara? E aí, se você colocar tudo isso num framework probabilístico, dizendo, olha, essa distribuição de probabilidade é uma Bernoulli, eu tenho só um parâmetro que é o P, que é a probabilidade de ser cara, a probabilidade de ser coroas vai ser 1 menos P. Como é que eu estimo esse P? É até intuitivo, isso que é o bonito do MLE, porque ele é intuitivo, o maximum likelihood em geral. E aí, você vai concluir, depois de fazer a matemática, que está aqui nesse URL, que o P é simplesmente o que a gente normalmente faria por intuição, que é pegar o número de caras e dividir pelo número total de vezes que a gente jogou a moeda. E se for adiante e pensar, por exemplo, eu quero estimar uma gaussiana, a média da gaussiana, e eu tenho vários números, qual é a estimativa MLE? Também é bonito de ver, a matemática vai levar, que essa estimativa é basicamente tirar a média, eu somo todos eles, números e divido por N. Certo? Então, eu convidaria vocês a darem uma olhada nisso, que é a estimativa por maximum likelihood, porque daí vocês vão ver esses dois passos. Um é pegar o problema e fazer uma adequação do mesmo preço e ambiente probabilístico, dizendo, olha, eu estou assumindo essa likelihood, e depois fazer o uso, por exemplo, de, eu quero maximizar, então eu vou calcular a derivada, igualar a zero, e vou extrair os parâmetros a partir dessa maximização. Então, isso vai ajudar vocês a terem uma familiaridade com esse critério de maximum likelihood no contexto de estimação de parâmetros. E aí Obrigado.